A Raiá do Pescador 2019 no Viva Raposa de Frente pro Mar, de 22 a 29 de junho com várias atrações culturais e shows. Começa neste sábado 22 a partir das 19 horas. Na abertura tem a dança portuguesa Diamante de Coimbra. Em seguida a Prata da Casa, banda Trio Neon sobe ao palco, tocando os hits do momento. Depois é a vez da banda Pracatum subir ao palco e encerrar a primeira noite de festança em grande estilo. No domingo 23, a quadrilha Encanto de Raposa reabre a noite com os passos sincronizados em louvor a São João. Em seguida, Trio Neon reassume o comando da festa e encerrando o domingo, grande show com Diel França ao vivo, tocando grandes sucessos. A Raiá do Pescador 2019 no Viva Raposa de Frente pro Mar. Um espaço pra família com segurança reforçada e barracas com comidas típicas. Apoio Câmara Municipal de Raposa, Governo do Maranhão, Deputada Estadual Andréia Rezende e Deputado Federal Márcio Gerri. Organização Secretaria Municipal de Cultura, Realização Prefeitura de Raposa, Governo de Todos.